Olá pessoal, tudo bem? E aí galera, tudo certo? Estamos hoje aqui na fazenda Sakura e vamos mostrar o camping pra vocês confere aí, que legal Então vamos! Aqui é a entradinha aqui é o lugar pra descansar Tem um quiosquinho bem aqui na entrada Ali é tudo camping Uma área bem grande de camping aqui também Vamos lá! Pessoal, aqui é muito legal, gente Bem tranquilos, viu? Aqui é a recepção, ó Você entra aqui e já chega na recepção E aqui são os chalés, ó Olha que bonitinho Muito bonitinho Muito verde, muita sombra Muito tranquilo Vamos mostrar o chalé pra vocês Vocês verem como é Vamos ver como é Tudo nome de Frutinhas Aqui o banheiro Olha que bonitinho Tudo arrumadinho Bem legal Bem legal Vou guardar as coisinhas aqui Deixa eu ver o elétrico Muito legal E aqui o quarto Aqui tem um Um armário Esse é o quarto mais simples, né, gente? Tem os outros que é mais Chiquitosinhos Ventilador Ar-condicionado Bem gostoso E sai com essa vista, né, gente? Olha que lindo Olha quantos apartamentos Pessoal, aqui, ó Tem a jacuzzi pra vocês Virem Água quente Eita Olha que era gostoso Olha É jaqueiro que fala? Pé de jaca? É Jaqueiro, ó Tatiane Gaspar Adora Dona Rita Quanta jaca Se a mãe tivesse aqui Já ia Pede jaca Olha que legal Lugar bem gostoso Pessoal, aqui é o restaurante Umas gelinhas E mais um banheiro aqui, ó Porto do restaurante Banheirinho Banheirinho Tem mais um pé de jaca aqui, ó Olha Quanta jaca E aqui E aqui já dá na rodovia Já E aqui já dá na rodovia, já Olha Olha você Comer aqui Embaixo dessa árvore Que legal Uma hortinha aqui, ó Bem gostoso Muito bom Muito bom Hum Tem um lugarzinho de redes Aqui, ó Gostoso Aqui tem mais sanitários, ó Masculino E feminino Aqui é do ladinho do chalé, ó Do ladinho do chalé, ó Tem um feminino E o masculino E o masculino E o masculino aqui, ó Pra quem tá no chalé, né Mais uma opção Aqui é a trilha do rio Vamos fazer a trilha do rio Muito legal Fora o cheirinho gostoso Que é aqui, viu, gente Tem uns eucalipto aqui Umas coisas gostosas Ah, nós podíamos ir ali, ó É a piscina Aqui é a área da piscina Olha que lindo Olha que lugar lindo Olha que piscina Não é gostosa E aqui do lado das piscinas, ó O banheiro masculino Tem mais um Um aqui, ó Que é separado do outro Olha que legal Feminino é tudo junto Entra de um lado e sai do outro Masculino não Esses daqui É separado, ó Dois vasos Um mictório E um chuveiro Bem confortável aqui, gente Bem legal Aqui, ó Aqui, ó É cozinha comunitária Ó Tem duas geladeiras Essa mesona de madeira Olha Mesona de madeira Aqui é o banheiro masculino E lá o banheiro feminino E lá o banheiro feminino Eu já vou mostrar pra vocês Banheiro feminino Aqui tem uma pia, ó Deja lagueira É, já falei E um tanque Deixa o cristal sair da frente E um tanque O que a gente não tá vendo aqui É fogão Então, se for Tem uma TV, ó Só não tem o fogão Aqui, ó Banheiro feminino Aqui, ó É Chuveiro de água quente Tudo certinho Aqui o chuveiro são a gás Então, ó Tem bastante Chuveiros E aqui os vasos sanitários, ó Tem papel, tem tudo Já são Então, são quatro Cinco banheiros De vaso E cinco Sanitários Um espelho Aqui as pias, ó Bem bonitinho aqui Tudo limpinho Ó Aqui Toda essa área aqui, ó É a área de camping Toda essa área Olha como é que tem bastante sombra, ó Agora é umas quatro horas da tarde Quatro e vinte Quatro e vinte agora, ó Bastante Área de camping Muita sombra Muita sombra Dá pra escolher Ficar aqui Olha que lindo Muito lindo Muita árvore Muito legal Campinho Muito gostoso Todos os postos Tem tomadas, ó Na frente tem mais Ponto de energia aqui, ó E a lâmpada também Aqui tem um lago Bem legal, ó Onde desce aqui, ó Pra área do camping, ó Tá bem de frente aqui Colocando umas fotos aqui E aqui é proibido pescar Mas olha que lindo Danças, ó Olha que delícia Taquinho gostoso Arrumadinho, ó Sem perigo Pra as crianças machucarem Umas cadeiras legais Olha que legal Valeu Ais 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 Olha que legal essa barraca Com os carros do lado Onde nós estamos Bem aqui Nossa barraca Olha o tamanho dessa área Olha o tamanho Gente E lá vamos nós Mostrar mais um pouquinho Olha essa Essa que é a árvore tuco de cerejeira Será? O lago de pesca esportiva Escutaram gente? Pesca esportiva Boa tarde Boa tarde Olha que lugar lindo Eu não canso de falar que aqui é lindo Porque é lindo mesmo gente Olha que lindo Olha que bonito E aqui uma capela Olha que linda Só agradecer né A gente só tem a agradecer A gente só tem a agradecer E aí E aí So she ran away in her sleep Dream of para, para, paradise Para, para, paradise Para, para, paradise Every time she closed her eyes And she was just a girl She expected the world But it flew away from the reef And the water's catching her teeth Life goes on, it gets so heavy The wheel breaks the butterfly Every tear of water falls In the night, the sunny night Gente, olha quanta área Olha, tem um campo de futebol lá na frente É, tem Um campinho Ah, vale a pena muito vir conhecer Gente, gente, aqui vai ser uma casa para alugar Que eles estão construindo, tá vendo? Olha o tamanho dessa casa Vinha a família inteira Já pensou? Um fim de ano aqui Com toda a família Muito legal Essa é a trilha do rio Olha que lugar gostoso para caminhar, gente Depois da trilha do rio Tem a trilha do limão Vamos mostrar para vocês também Até lá embaixo Olha aqui Seu calipto Ai, que lugar gostoso E aí Vem E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.